Fala galera, beleza? Aqui que fala com vocês é o Gandark, trazendo mais um vídeo de Rise of Kingels E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho, vai ver um pouquinho na verdade Da resposta dos desenvolvedores a algumas perguntas da comunidade Que postaram lá no Discord Tá em inglês aqui, mas não tem o que fazer Eu tentei traduzir aqui pelo Discord e não consegui Mas eu vou lendo em português pra vocês E a gente vai falando aí no vídeo a respeito das perguntas e das respostas também Antes de mais nada galera, eu queria pedir que vocês deixassem um like aí no vídeo Se inscrevessem no canal e ativassem as notificações Pra sempre que tiver um vídeo novo você ficar sabendo, beleza? Então bora lá comigo pra mais um vídeo E bora rapaziada Vamos aqui primeiro para a questão 1 A primeira pergunta da comunidade para os desenvolvedores O recurso testemunho do Autarca desencoraja a cooperação entre diferentes campos E muitas vezes leva a traições e outros comportamentos negativos Alguns jogadores da comunidade também expressaram preocupação com o fato de que no sistema atual Não importa quanto esforço eles façam Eles não ganharão nada Se o seu reino for derrotado E isso é realmente muito frustrante Na minha opinião Porque o reino derrotado participa do KVK inteiro Ali 50 dias São 50 dias de desgaste pra conta Porque se você não tem recompensa no final É realmente totalmente desgastoso pra conta Então é derrotado e não ganha nada com aquilo Sabe? Eu acho que poderia ter um mínimo de ganho Lógico que na minha visão O ganho desses reinos derrotados Eles não podem ser compartilhados com os reinos vencedores Não pode ser recompensa compartilhada Tem que realmente ser Pô, o reino perdeu? Então vamos dar uma recompensazinha extra ali, né? Fazer um bem bolado Dar alguma recompensa extra Mas que não tenha nada a ver com as recompensas dos reinos vencedores Tem que ter essa separação, tá bom? Por que que eu falo isso? Porque geralmente a gente tende a compartilhar recompensas, né? E eu acho que não é uma coisa muito boa Mas vamos lá Vamos pra resposta dos desenvolvedores Introduzimos o recurso testemunho do Autarca Porque observamos a formação de aliados excessivamente poderosos Como todos os campos poderosos se unindo para garantir recompensas Ok Em alguns casos de reino perdido Depois que o recurso foi introduzido O número reduzido de slots atribuíveis Teve um impacto negativo no comportamento normal do aliado Concordamos que os governadores devem ser recompensados Por darem tudo de si no KVK Mas como recompensa principal A obtenção do testemunho do Autarca Deve ser afetada pelos resultados da ocupação do KVK Levando em consideração nossa intenção original De design e a situação atual do jogo Em breve faremos as seguintes alterações Ajuste os slots do Autarca Que podem ser atribuídos a outros acampamentos da seguinte forma Ah galera Só uma coisa Se tiverem escutando aí barulho Tá É... Barulho E obra É porque cara Aqui O pessoal tá fazendo Sei lá Tão furando alguma parede Alguma coisa do tipo E tão fazendo barulho Então Eu não sei se tá pegando no microfone Deve tá pegando bem no fundo Já peço desculpa desde já Beleza É... Vamos lá Nossa Tá muito forte agora o barulho Vamos lá Deu uma paradinha Vamos voltar É... Testemunho do Autarca Era 240 Mais testemunho do Autarca lendário X 30 Bom galera Vamos lá Não tenho o que fazer Acho que não vai parar nem tão cedo Vamos lá Depois O testemunho do Autarca Ficou 210 E... Mais 60 Testemunhos lendários História 6 História 6 Que é esse daqui Antes O testemunho do Autarca Era 240 Mais 60 Testemunho lendário de Autarca Depois Ficou 210 E 90 Testemunhos lendários É... História 8 Antes Testemunho do Autarca Era 240 E depois Ficou 210 E 120 Autarcas lendários Então... Pelo que eu tô entendendo aqui O... Que eles precisam É... O que eles estão querendo fazer É aumentar A quantidade de Autarca Que os aliados vão receber É... Realmente eu achei 240 Eu achava 240 Eu achava 240 Muito É... Pra um único reino Receber aquilo Eu achava de verdade Eu achava muito Eu até comentei isso Em um dos meus vídeos No final do KVK do 2218 Que eu achava O... O... Número bem elevado É... Mas... Parece que agora Eles estão querendo Equilibrar um pouco mais É... E... Tá legal Acho que... Acho que ficou legal Então... Eles adicionam mais Dois pontos aqui Que são bem legais De a gente falar também É... Adicionam a tabela De classificação Para jogadores Do Lost Kingdom Em KVK Com 3 sessões Mortes Mortes e cura Durante a liquidação Do KVK É... Essa descrição Ficou meio ruim Os jogadores Que não obtiverem Um testemunho Do Autarca E ficarem Entre os 10 primeiros Em qualquer sessão Da tabela de classificação Receberão até Um testemunho De Autarca Então se você Realmente Não for adicionado A lista E mesmo assim Você tiver tido Um desempenho De morte De KP De tropas curadas Você vai ganhar Um testemunho De Autarca E aí O ponto 3 Os jogadores Que não obtiveram Um testemunho De Autarca Podem obter Um fragmento De testemunho De Autarca Matando A quantidade Necessária De tropa T4 T5 De outros campos Cada 3 fragmentos Podem ser trocados Por uma inscrição Especial Na loja De inscrição Da temporada Então pelo que eu entendi Vai ter uma matança Ali Uma quantidade De kill Mínima Para vocês estarem Atingindo As recompensas Necessárias Que são Os fragmentos De testemunho De Autarca Juntando 3 fragmentos Vocês conseguem Fazer um testemunho De Autarca E comprar E comprar Na loja De inscrição Bom Essa foi A pergunta Maior A resposta A pergunta E a resposta Maior As próximas Serão Um pouquinho Menores Então vamos lá Rapaziada Questão 2 A experiência A experiência A experiência A gente está No caso Aqui Nessa parte De cima Tá A gente está Nesse daqui De cima A experiência Geral Para novos reinos Deve ser melhorada Com a lacuna De desenvolvimento Reduzida E as perdas Ao entrar Na temporada De conquista Reduzidas Resposta A experiência De novos jogadores Sempre foi Uma das nossas Principais Preocupações Em uma área Que continuamos A otimizar E melhorar A medida Que o jogo Envelhece E com os atuais Sistemas de Imigração E matchmaking Reconhecemos Que há uma enorme Lacuna Entre os jogadores Novos E veteranos Da temporada De conquista Temos conduzido Pesquisas Contínuas Sobre esse assunto Nas próximas Atualizações Planejamos Ajustar As regras De matchmaking E imigração De novos reinos Para criar Uma experiência De KVK Mais justa Para todos Atualizaremos A comunidade Sobre nossos Planos detalhados Por meio De um encontro Cara a cara Com os desenvolvedores E outros meios Posteriormente Então basicamente O que eles estão falando Aqui É que eles pretendem Mudar as regras De matchmaking E as regras De imigração Para melhorar A jogabilidade A gameplay Dos jogadores iniciantes E eu acho Que isso é uma pauta Extremamente importante E na minha visão É uma das pautas Principais Hoje em dia Porque de fato Está muito necessitado Os jogadores Eles estão enfrentando Muitos Muitos problemas Ao iniciar no jogo E ao chegar No KVK3 Então realmente Eu acho que eles Deveriam manter O foco deles Nessa galera iniciante Acho que eles estão Focando muito Na temporada de conquista E esquecendo Dos jogadores iniciantes Acho que eles Deveriam dar uma atenção Maior Para os iniciantes Questão 3 Pergunta 3 O jogo deve adicionar Um modo de férias Ou férias Cara Eu não quero nem ler Essa resposta Porque eu de fato Não acho que isso Seja uma boa coisa De você adicionar No jogo Basicamente o que o cara Está falando É que tem que ter Um período Onde os jogadores Podem tirar férias Não precisar entrar No jogo Ou coisa do tipo E basicamente Os desenvolvedores Disseram que não Eles não querem Estimular esse tipo De coisa Então essa pergunta Eu vou pular Porque eu realmente Não gostei da pergunta Achei uma pergunta Desnecessária E eu nem vou me dar O trabalho aqui De ler Essa pergunta Vamos lá Questão 4 Rock deve permitir Que todos os reinos Selecionem sua lista De batalha Para domínios Ou permitir Que todos os reinos Banam até um certo Número de contas De sua lista De batalha principal Uma ideia Uma ideia Que pode ser legal Resposta 4 Esse banimento Eu acho que no caso Seria para a conta Não contar para o matchmake Interessante Acho que seria legal Resposta Rock é um jogo Que funciona com sucesso Há muitos anos E a população De muitos reinos grandes É resultado Dos esforços De sua liderança Como tal Tomamos cuidado Quando se trata De fazer alterações No sistema de domínio Com relação a esse problema Exploramos melhorias Em duas direções Padrões de domínio E proibição de contas Específicas De participarem do KVK Quando se trata De padrões de domínio Os testes ao vivo Que mostram Que os padrões atuais Para escalações De batalha de domínio São muito altos Bom Eu resolvi colocar A tradução aqui também Para vocês acompanharem Para a tela não ficar Muito parada Quando se trata De padrões de domínio Os testes ao vivo Mostram que os atuais Que os padrões atuais Para escalações De batalha de domínio São muito altos Além da observação Da comunidade De que a maioria Dos reinos Não cumprem Os padrões de domínio Os padrões Excessivamente elevados Também criam Enorme lacuna de poder Mesmo entre Os domínios mais fortes Isso significa Que a combinação De domínios Ainda pode produzir Situações discordantes Da comunidade E desalinhadas De nosso objetivo original Ao introduzir O sistema de domínio Devido a preocupação Com possíveis riscos De longo prazo Como restrições Mais altas Que tornam Mais difícil Para os reinos Enfrentarem oponentes Mesmo dentro De domínios Podemos diminuir O número máximo De jogadores Em único domínio Para vocês Que não estão entendendo Até aqui O domínio Que eles estão falando Se eu não estou enganado Também Lembra que eles Dividiram Por exemplo Reinos muito fortes Como o 1093 Eles dividiram Em 1093 Hashtag 1 1093 Hashtag 2 1093 Hashtag 3 São domínios Onde Existiria Uma quantidade Limitada De jogadores Em cada um deles Justamente Para separar Aquele reino Para o reino Não ficar Todo mundo Junto Ali No KVK E ser Uma desvantagem Muito grande Para os outros Participantes Do KVK Entendemos Que muitos Líderes E oficiais Gostariam De proibir Completamente Certos Jogadores De participarem Do KVK De seus reinos Mas assim Como acontece Com o modo Férias Acreditamos Que o abuso Desses recursos Pode ter um impacto Ainda pior No ecossistema Do jogo É É verdade Como tal Não planejamos Adicionar Esse recurso Por enquanto Isso daqui Pode virar Tranquilamente Uma panelinha Ou por exemplo Pode virar Tranquilamente Um abuso De poder Qualquer coisinha Que o jogador Falar Ou criticar A liderança O cara já é excluído Do KVK Então é Pensando por esse lado Realmente faz sentido No entanto Tentaremos ajudar Os reinos E atingir O mesmo objetivo Adicionando novas habilidades Ao reino E ajustando As desistências Por exemplo Por exemplo Reduzindo o tempo De espera De habilidades De banimento Ou adicionando A capacidade De enviar Um jogador Do reino perdido Para o reino original Pode ser Uma Pode ser Uma solução A curto prazo Mas não deixa De ser uma solução E galera Eu ainda estou doente Então Se vocês perceberam A mudança Na minha voz Ou que eu estou Fungando um pouquinho Que eu ainda estou doente Reste é o 5 Alguns reinos Acham muito difícil Recrutar imigrantes Deveria haver Um centro De recrutamento No jogo Para ajudar A facilitar O recrutamento O custo Da imigração Para alguns jogadores É demasiado elevado O que significa Que fazer a escolha Errada Tem um impacto Devastador Na sua experiência Do jogo E foi o que eles fizeram Eles adicionaram Um recurso Onde possibilita Uma melhor Visualização E uma melhor Divulgação Dos reinos Que estão abertos A imigração E permite Que os jogadores Consigam encontrar Com facilidade No painel De divulgação Dos reinos Então eles já fizeram Isso Acho que é basicamente Isso que eles vão Estar respondendo Então vamos para A próxima pergunta Que é A pergunta 6 Vamos para A penúltima pergunta Questão 6 As restrições De imigração Para os reinos Impérios Deveriam ser Relaxadas Então basicamente O cara está falando Que a restrição De imigração Para o reino Império É muito alta O atual Recurso especial De imigração É muito Inflexível E é muito difícil Abandonar O império Resposta 6 Embora Nosso objetivo Original Com os reinos Impérios Fosse evitar Que alguns reinos Crescessem Muito Surgiram Muitos Ecosistemas Prejudiciais A saúde Como Reinos Impérios De baixo escalão E tentam Perder O título Ao reduzir Maliciosamente Seu poder Não entendi Reduzir Maliciosamente Mas Eles Só estão Utilizando Métodos Do próprio jogo Afinal de contas Matar Tropa Ou Deixar Tropa No hospital Um sistema Do jogo Não entendi Isso De maliciosamente Mas Ok Acreditamos Também Que a causa Raiz São as Restrições De imigração Excessivamente Rigorosas Imposta Aos reinos Do império Isso é Verdade Resultando Em meios Normais Para estes Reinos Reabastecerem A sua População Planejamos Ajustar O recurso Especial De imigração Em um futuro Próximo Para fornecer O meio Razoável Para os reinos Império Reabastecerem Sua população Um esboço De nossas Mudanças Planejadas É o seguinte Especificações Serão Confirmadas Em uma Atualização Futura Mas Eles vão Falar O que Estão Pensando A imigração Especial Será Ajustada A um Sistema Baseado Em pontos Após Cada Kvk Todos os reinos Recebem Uma certa Quantidade De pontos Especiais De imigração Os jogadores Com classificação Alta No Kvk Com base Em suas Mortes Em T4 E T5 Receberão Bônus De pontos Especiais De imigração O custo Especial De imigração De um Jogador Será Determinado Pelo Seu Poder Tá Então Pelo Que Eu Estou Entendendo Aqui Esses Pontos Eles Vão Ajudar O Cara No Momento De Sair Ou Entrar Em Um Reino Né Pra Sei lá Economizar Passaporte Por Exemplo É Isso Que Eu Entendi Aqui Deixa Nos Comentários Se Foi Algo Diferente É Porque Quando Você Coloca A Tradução Para Português Eu Tô Usando O Google Tradutor Não É Uma Das Melhores Também Né Vamos Combinar Mas Ok Vamos Pra A Última Pergunta Que É A Pergunta 7 Mais E Mais Reinos Estão Sendo Colocados No Mesmo Acampamento Durante O Matchmake As Vezes Com Mais De Cinco Reinos Em Um Único Acampamento Eu Acho Isso Muito Ruim Galera Muito Ruim De Verdade Quando Isso Acontece Mesmo Que O Acampamento Vença O Reino Pode Não Conseguir Receber A Recompensa Final Matchmake Kvk Deve Introduzir Um Sistema De Promoção E Rebaixamento Semelhante A Mobilização Da Aliança Para Melhor A Experiência Do Kvk E Aqui Tá A Resposta Introduzimos A Combinação De Histórias No Kvk No Modo Mini Temporada Para Melhorar A Experiência Essas Histórias Tem Menos Participantes As Recompensas Também Foram Reduzidas De Acordo Esperamos Que Cada Governador Possa Experimentar As Modificações E Autimizações Ajustes E Acréscimos De Que Falamos Aqui E Nos Dar Suas Opiniões E Suggestões Então Basicamente Eles Estão Falando O Seguinte O Jogador O Reino Que Tá Sendo Introduzido Nesse Ska Vk Onde Tem Que Compartilhar Acampamento Com Vários Outros Reinos Eles Podem Se Inscrever Nessas Histórias De Mini Temporadas Para Ter Uma Experiência Melhor Vamos Ver Se Os Reinos Vão Fazer Essas Inscrições Nesses Kvk De Mini Temporadas E Vamos Ver Se Vai Ser Bom De Fato Para O Reino Beleza Galera É Isso Desculpa Pela Turbulência Do Víde Barulho Do Mas Enfim Eu quis Trazer Para Vocês Esse De Frente Não É Um De Frente Com Desenvolvedores Mas É Uma Resposta Dos Desenvolvedores A Comunidade Então É Isso Muito Obrigado Por A Até Aqui E Até O Próximo Vídeo Valeu Vídeo Boe Boe Beleza